Foi? E aí? Qual foi o assunto do ano passado? Você falou de conexões entre internet e extranet Internet, extranet Estão falando de redes e internet Sabia que já estava bem mais à frente Vamos lá A gente falou das características Da rede ou só falamos do estilo? Falou do formato Funcionamento Da velocidade As características A forma da velocidade Intranet e extranet Também foi ele Beleza Então, hoje a gente vai começar Outra lógica Que é a lógica Dos serviços Aí a gente fecha isso Aí a aula que vem A gente vai falar de segurança da informação Tudo bem? Então, como é que a gente estuda isso? Deixa eu ver se está gravando Então, como é que a gente estuda isso? A jogada é a seguinte Vocês já pararam para entender Ou pensar Em algum momento, por exemplo Por que a internet funciona tão redondinho? Na verdade Na verdade, tem dois motivos aqui Que fazem a internet ser a grande rede mundial de computadores E um porquê o funcionamento tão redondinho Então, isso se dá em função de dois fatores Um Porque foi criado um protocolo Tá? Protocolo Ou seja, foi criado uma linguagem De programação Que fizesse Né? Perdão De comunicação Que fizesse os computadores ao longo do mundo se falarem Tudo bem? Por quê? Porque para pra pensar Senão ia ser o bunda lelê, né? Chinês querendo falar chinês Japonês querendo falar japonês Inglês Querendo falar inglês Os povos querendo falar espanhol Ou seja O que fizeram? Não me importe a sua nacionalidade Não me importe o seu idioma Todo mundo que tá na internet tem que falar o quê? TCPIP TCPIP Alô condicionado é Conecta a internet Ele fala o quê? TCPIP A televisão conecta a internet Ele fala o quê? TCPIP O relógio conecta a internet Ele fala o quê? TCPIP O celular conecta a internet O que ele fala? TCPIP Ou seja, não me importa o que tá indo na internet O que funciona Tudo tem que falar o quê? TCPIP Esse é o idioma Tudo bem? Idioma do TCPIP É como? É mais ou menos assim Não é isso? Não é o idioma do Chaves Mas é assim Assim que eles se entendem Legal? Pra quê? Pra que eu possa fazer troca, utilizações Através dos quatro serviços Ou seja, o nosso foco hoje É entender os quatro serviços básicos Que deram origem aos outros serviços E aqueles detalhezinhos que a gente deixa escapar Porque, né? Já ouviu falar Mas assim Não tá praticando Tudo bem? Então, os quatro serviços As quatro utilizações Então, se eu for olhar bem Né? Um olhar mais adoçado Eu começo a perceber o seguinte O primeiro serviço Entre todos os serviços Foi qual? Alguém faz ideia, não? O primeiro serviço Foi quem? Foi o serviço De comunicação Tudo bem? Então, a comunicação Surgiu Nos Estados Unidos Da América Quando Os Estados Unidos Criou aquela rede militar Chamada de ARPANET E eles queriam fazer Com que as bases militares Se comunicassem Então, daí Surgiu o serviço de comunicação Beleza? Então Quando eu olho pra comunicação Posso chamar a comunicação De outras maneiras Posso chamar a comunicação De bate-papo? Sim ou não? Posso Legal Posso chamar a comunicação De internet Relay Chat Posso ou não posso? Posso Posso chamar o serviço De comunicação Só Do pseudônimo Chat Ou ainda Da abreviatura Do nome por inteiro IRC Que dá a ideia De internet Relay Chat Então O que que essa comunicação Tem Em termos de Característica Ou diferencial Ah Cara Eu Querendo falar com você Então Independente da estrutura física De como isso funciona Se tem moda Se não tem Qual o cabo Qual é a sua conexão O fato é Que eu e você Temos Um programa Em comum Que nos liga no meio Legal? E aí Essa comunicação Funciona de uma forma Diferenciada Ela funciona Em tempo Real Eu escrevo daqui Você vê daí Você escreve daí Eu vejo daqui Esse conceito Se chama o que? Tempo real Legal? Então quando eu olho Para isso aqui Para essa ideia de comunicação Em tempo real O que que eu começo a ver? Olha Isso aqui Pode funcionar de diversas maneiras Pode funcionar de forma simples Então Comunicação de forma simples É Através dos programas de bate-papo Programas de bate-papo Específico Que vocês já conhecem Qual o nome do protocolo? Trabalha com o TCPIP Ele Então ele se chama IRC IRC É o nome do serviço IRC Também pode ser o próprio nome do protocolo Tudo bem? Então quando eu olho para isso Além dessa comunicação simples Eu posso ter uma comunicação Com acesso Remoto O que que é uma comunicação com acesso remoto? Uma pessoa de fora Vê você E permite que aquilo aconteça Legal? Então Por exemplo Câmera É o que? Comunicação com acesso remoto Entrar no computador do outro É o que? Comunicação com acesso remoto Alguns jogos que você entra no servidor para jogar Comunicação com acesso remoto Legal? Então acesso remoto Então vou botar aqui como exemplo Mais comum para vocês Que são as próprias Câmeras Que usam um protocolo Adjunto ao TCPIP Chamado de TELNET Já ouviram falar desse protocolo ou não? Beleza? Então Protocolo TELNET E aí eu posso ir além Existe a comunicação que vai além Quando eu quero trabalhar a ideia de voz E quero trabalhar a ideia de vídeo Trabalhar voz e vídeo Na comunicação é como? Qual o nome que se dá? O que vocês acham? É o que a gente chama de Transmissão por VOIP Né? Então Acontece essa transmissão de VOIP Hoje Muito Através Por exemplo Né? Vou até tirar isso daqui daqui Vou botar aqui ó VOIP Que a gente vê acontecer Por exemplo No Meet Google Meet Não é isso? Já ouviram falar? E aí qual a lógica baseada nisso? Tem um protocolo específico Chamado Né? Protocolo específico Chamado de RTP Tudo bem ou não? Beleza? Então eu estou falando aqui ó Da ideia de protocolos Voltado Para que exista o que? Comunicação Então o primeiro serviço comunicação Já se confunde Com outro serviço Que não é o segundo Mas eu vou botar como segundo Que depois de comunicação Veio página tá? Eu vou falar de comunicação De e-mail antes Por quê? Porque muita gente confunde Correio eletrônico Com comunicação E logo de cara A gente já tem que saber ó Correio eletrônico não é comunicação Correio eletrônico Não trabalha De que forma? De tempo real Vanda Olha pra cá Vamos lá Qual a ideia do tempo real? Como é que é tempo real? O que você acha? Eu escrevo daqui a pessoa Vê de lá Aqui pode ter tempo real? Até pode Mas não tem que ter Aqui pode ter? Não Aqui tem que ter Tudo bem? Então quando eu trabalho Com correio eletrônico Não é isso? É o que a gente Trabalha com e-mail É o que a gente Trabalha com O que? Com mensagem Eletrônica Eu vejo aquela cartinha Né? Não é isso? O que que eu começo a ver Dentro dessa percepção Dentro dessa Olha gente Essa comunicação Não é tempo real Então como é que eu Já começo a ver isso? Olha Eu Eu Tô no Yahoo E você Tá no Gmail Tudo bem? Olha só que legal Sai da minha caixa de saída E vai pra sua caixa de Entrada Já é diferente Concorda ou não? É uma relação entre caixas de saída e caixas de entrada Que não funciona Não funciona Em tempo real Ok? Não funciona em tempo real E já que não funciona em tempo real E aí? Como é que eu faço? Né? Tá fugindo tempo real E aí? Qual a lógica então? A lógica é a seguinte Olha Ali Eu tenho Um programa Ou Vejo através do navegador E aí Essa ferramenta funciona Então tem duas formas Ou Eu uso De cara O plano A É ver o e-mail através do webmail É ver o e-mail através do que? Do meu navegador Tem navegador E esse navegador Chamado de webmail Né? Ver o e-mail através do navegador Faz a coisa funcionar Então o Gmail Ou o webmail No navegador O yahoo Mail Funciona com o webmail No navegador O Outlook.com Funciona com o webmail No navegador Fez sentido isso então? Né? É assim que funciona A lógica Legal Agora Em contrapartida Eu posso instalar um programa Eu posso ter um programa Instalado Tá? Tô falando de programinha de celular não Porque é pra prova e APC tá? Então sei lá Você tira essa lógica Então como é que é essa lógica de programa instalado? Isso Qual o programa? Existia antigamente o Outlook Express Lembra desse? Esse Era do Windows XP Não existe mais Agora no Windows 11 Ele se chama o que? E-mail Tudo bem? Então Eu já de cara A característica desse programa Eles são Nativos O que quer dizer nativo gente? Vem no próprio sistema operacional Não é isso? Legal Agora Vamos além Além de olhar dessa maneira Eu tenho qual programa instalado? Eu posso ter por exemplo o Thunderbird Que era muito usado no Linux De forma gratuita E hoje Hoje se usa também no Windows Então ele é o Win Linux Não é isso? Então é um programa de correio eletrônico Legal? Ou ainda Você pode ter por exemplo o Microsoft Outlook Que está na versão 2021 Que você foi lá e pagou por ele E ele vem no MS Office Ok? Quando comprou o Word Excel PowerPoint Que é pago Vai vir ele junto Por enquanto Está fazendo sentido meu povo? Amém? Então vamos lá Copiei Vamos lá É contigo mesmo Léo Santana Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.